Aê, sensacional! Hoje é dia de festa na MTV! Dos 4 mil clipes enviados, a Diana do Rio de Janeiro montou o melhor de todos, é! E o Saulo de Minas Gerais fez a melhor frase da promoção Clio Clipe MTV. Poxa, vocês ganharam um carrão, hein? Não é qualquer um que tem um Reno, não! E aí, vocês estão loucos para levar o prêmio pra casa ou não? Sim! É, então é só colocar as camisas de força e correr pra pegar o novo Clio! Saulo tem 22 anos, faz faculdade de design gráfico, gosta de dançar e comer churrasco. Diana tem 18 anos, cursa cinema, teatro, ama viajar e ir à praia. Que isso, produção? Esse não é o Fica Comigo, não! São 30 segundos para chegar ao Terra e é claro que eles não vão conseguir fazer isso a tempo! Então a gente dá uma força na edição e corre na imagem! Opa! Olha a vaca! Hummm! Que loucura! Aí lá vem eles correndo, olha só a emoção, olha a velocidade, que felicidade! Aê! A Diana do Saulo comemorando! Sensacional! E a baraticiana costa da Renault entra em cena para entregar as chaves dos dois Renault Clio! Pode descer, pode buzinar, pode sentar no banco vacio do automóvel! Muito bom! Termina aqui a promoção Bill Clip MTV! Valeu Brasil! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!